Um dia desses eu me senti sozinho E foi nesse deserto que eu percebi Que sem amizade, nós não somos nada Nada Cansa nossa parceria, a gente sabe que nunca vai acabar A nossa amizade, vamos cantar, vem! Lê, 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 amizade! Lê, 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 lê E aí? Esse é o clima, esse é o clima! A nossa amizade, vamos cantar! Nossa amizade é incondicional Você pra mim é muito especial, parece até que a gente tem o mesmo sangue A gente se conhece pelo olhar, a gente briga não posso negar Mas o importante é que depois a gente se entende É você que tá sempre comigo na alegria e na tristeza E sou eu que tô sempre contigo pra lá e pra cá E por mais que a gente não se vê todo dia da firmeza A gente tá sempre junto no celular Vem, um brinde a nossa amizade e manda um copo pro ar Esse é o amor verdadeiro e essa união pra sempre vai durar Somos amigos de verdade e pode o tempo passar Essa nossa parceria a gente sabe que nunca vai acabar Vem, um brinde a nossa amizade e manda um copo pro ar Lê, 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 l Coisa linda gente, coisa linda E sou eu que tô sempre contigo pra lá e pra cá E por mais que a gente não se vê Todo dia tá tranquilo, tá tranquilo A gente tá sempre junto no celular Um brinde, um brinde a nossa cruzada Levanta o copo, levanta o copo aí Esse é o amor da televisão E eu vou sempre madurar Somos amigos de verdade E pode o tempo passar Que essa nossa parceria A gente sabe que nunca vai acabar Um brinde, um brinde, um brinde Levanta o copo aí Levanta o copo aí Esse é o amor da televisão E eu vou sempre madurar Somos amigos de verdade E pode o tempo passar Que essa nossa parceria A gente sabe que nunca vai acabar Amizade Um brinde a nossa amizade, gente Nossa amizade é incondicional Obrigado meus amigos Amizadeus 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL